Olá pessoas do Facebook do Brasil inteiro Eu tô falando logo a vocês que aqui na rua tá uma falta de água do caralho Dima, mulher, agora tu fica andando pra cima e pra baixo Viajando o Brasil todo Que esse teu cu limpo, mulher E eu tô aqui com o cu sujo Tô dormindo com meu rabo cheio de mosca Eu não aguento mais isso Venha cá, raça Venha, mulher, venha falar Fala, mulher, vai dar um recado pra Dima Dima, manda água, Dima Eu quero lavar minha roupa Tô suja, fica belacinha Quero água, quero água Dima, Dima, mulher, agora tu viajando pra cima e pra baixo Que esse teu cu limpo Agora aqui no buraco do caralho, faltando água Ano novo, mulher, o último boi que eu tomei foi ano novo Hoje já tô com o meu buazedo Para, mulher, mais Dá arrecadadinho, mas dá arrecadadinho, mas Dima Eu quero água, Dima Eu quero água, Dima Eu quero água, Dima Ela tá mais curto do ano de verde Tô com o cu sujo aqui Quero água Tu anda pra ir pra lá de avião Pior que cu sujo Eu quero água, água 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 Tá vendo pessoas A falta de água Que é que tá Morro da Conceição Manda água, Dima Manda Não é pessoas Não é pessoas Tô com o meu cu sujo Manda água, mulher Manda água, mulher Manda água Manda amar